Olha, o economista sergipano Salmínio Nascimento foi nomeado para assumir o cargo de diretor do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho da Secretaria de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Salmínio atendeu ao convite do ministro Welton Dias. Ele é funcionário de carreira do Banco do Nordeste e está licenciado. Atualmente é o vice-presidente do Grupo Tiradentes. Salmínio Nascimento possui especialização em economia empresarial e em comércio exterior. Já atuou como secretário de desenvolvimento econômico de Sergipe, presidente do Banese e diretor da Sudene.